Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo ou ainda princípio da multiplicação. Eu sou a professora Ângela de Matemática e essa é a primeira aula do nosso curso sobre análise combinatória. Então vamos lá, princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem, pessoal, é a base para o estudo da análise combinatória. Vocês verão aí ao longo do nosso curso sobre análise combinatória que muitas das situações problemas poderão ser resolvidas utilizando o princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque o princípio fundamental da contagem, com ele nós podemos verificar o número de vezes de um acontecimento ocorrer. E hoje nós temos aí quatro situações problemas onde nós vamos aprender a aplicar o princípio fundamental da contagem. No nosso primeiro exemplo nós temos o seguinte, no meu aniversário ganhei duas saias e quatro blusas. De quantas maneiras diferentes posso me vestir com esses presentes? Antes de eu aplicar o princípio fundamental da contagem, vamos fazer aqui uma análise. Como é um número pequeno, duas saias e quatro blusas, nós conseguimos esquematizar todas essas situações para verificar quantas maneiras diferentes nós podemos ter. E para fazer esse esquema nós vamos utilizar aqui o diagrama de árvore. No diagrama de árvore, eu vou colocar todas as possibilidades que eu tenho aqui. Então, eu tenho duas saias e quatro blusas. Então, eu vou escrever aqui, olha, S1 para saia 1 e S2 para saia 2. Então, eu tenho a saia 1 e com essa saia 1 eu vou usar essas quatro blusas. Então, saia 1 com blusa 1, saia 1 com blusa 2, saia 1 com blusa 3, saia 1 com blusa 4. A mesma coisa eu vou fazer com a saia 2. Saia 2 com blusa 1, saia 2 com blusa 2, saia 2 com blusa 3 e saia 2 com blusa 4. Agora, eu vou escrever aqui, olha, todas as maneiras diferentes que eu posso me vestir usando uma saia e uma blusa. Então, saia 1 com blusa 1 é uma maneira diferente. Saia 1 e blusa 2, outra maneira. Saia 1 e blusa 3, saia 1 e blusa 4. Agora, com a saia 2. Saia 2 e blusa 1, saia 2 e blusa 2, saia 2 e blusa 3, saia 2 e blusa 4. Então, pelo diagrama de árvore, nós podemos esquematizar aqui todas as maneiras diferentes. E quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vimos que com 2 saias e 4 blusas, eu posso me vestir de 8 maneiras diferentes aqui. Mas olha que prático se eu aplicar o princípio fundamental da contagem. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu tenho que me vestir com uma saia e uma blusa. Então, eu vou colocar aqui, olha, saia e blusa, certo? Agora, eu vou analisar quantas possibilidades eu tenho para a saia. Quantas são as possibilidades? Duas, porque eu tenho duas saias. Coloco aqui, olha, o 2. Agora, eu vou analisar quantas possibilidades eu tenho para a blusa. Quantas blusas são? 4. Coloco aqui. E aí, o que eu vou fazer? Basta multiplicar 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta nós colocarmos aqui quantas possibilidades de saias eu tenho? 2. Quantas possibilidades eu tenho para a blusa? 4. E resolvo a multiplicação. Por isso aqui, olha, princípio multiplicativo. 2 vezes 4, 8. Então, são 8 maneiras diferentes que eu posso me vestir com esses presentes. Vocês viram que nós utilizamos aqui o diagrama de árvore? Por quê? Porque são números pequenos. Agora, vamos supor que se eu tivesse ganhado 7 saias e 12 blusas. Então, fazer aquele diagrama de árvore ficaria imenso, ficaria enorme. 7 saias, 12 blusas. Então, para isso, a gente já podia aplicar direto o princípio fundamental da contagem. 7 vezes 12. E aí, você já encontrava todas as maneiras diferentes de se vestir, fazendo apenas a multiplicação. E vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos o seguinte problema. Daniela lança uma moeda honesta duas vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Primeiro, o que é uma moeda honesta? É uma moeda equilibrada. Que de um lado ela é cara e do outro ela é coroa. Então, não dá para roubar aí no jogo, tá? Então, vamos lá. Se a Daniela lança a moeda honesta duas vezes, qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Mais uma vez, eu vou utilizar aqui o diagrama de árvore para nós visualizarmos essas situações. E aí, em seguida, nós vamos aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Bom, ela lançou duas vezes a moeda. Então, para o primeiro lançamento, ao lançar a moeda, a moeda pode ser que saia cara e pode ser que saia coroa. Vou chamar cara de cá e coroa de cima, ok? Então, para o primeiro lançamento, nós temos a possibilidade de ser cara e a possibilidade de ser coroa. Agora, o segundo lançamento. Se no primeiro saiu cara, no segundo pode ser que saia cara, mas também pode ser que saia coroa. Então, para o segundo lançamento, se no primeiro saiu coroa, pode ser que no segundo saia cara ou também coroa. Analisando o número de sequências possíveis, quais são elas? Então, quantas são as sequências possíveis para o lançamento duas vezes? Uma, duas, três, quatro. Conseguimos visualizar isso aplicando aqui o diagrama de árvore. E através do princípio fundamental da contagem, como que nós podemos resolver? Olha que prático. Daniela lança uma moeda honesta duas vezes. Então, quantas vezes ela vai lançar? Duas. Então, aqui eu tenho o primeiro lançamento. Vou colocar aqui, ó. Primeiro lançamento. E o segundo lançamento. Para o primeiro lançamento, quais são as possibilidades? Duas. Porque a moeda tem o lado cara e o lado coroa. Então, quais são as possibilidades para sair aqui no primeiro lançamento? Duas. Ou vai sair cara ou vai sair coroa. Ok. E para o segundo lançamento? Ela lança novamente a moeda. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui para o segundo lançamento? Duas também. Por quê? Porque pode cair ou cara ou coroa. E aí, basta eu fazer o quê, ó? Princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar. Duas vezes dois. Quatro. Então, qual o número de sequências possíveis? Quatro sequências possíveis. Que foi exatamente o que nós vimos aqui, através deste esquema do diagrama de árvore. E aplicando o princípio fundamental da contagem, o que nós vamos fazer? Analisar. Aqui, olha. Para o primeiro lançamento, são duas possibilidades. Para o segundo lançamento, duas também. E aí, nós multiplicamos. Aqui ficou muito fácil de visualizar com o diagrama de árvore. Por quê? Porque nós temos apenas duas vezes o lançamento. Mas vamos supor que ao invés de duas vezes, a Daniela tivesse lançado essa moeda seis vezes. Então, para nós fazermos isso através do diagrama de árvore, ficaria inviável. Por quê? Porque ficaria enorme. Então, teríamos que gastar muito tempo e assim por diante. Através do princípio da contagem, como que ficaria? Vamos supor que a Daniela lançasse uma moeda nesta seis vezes. Aplicando o princípio fundamental da contagem, como que ficaria isso? São seis vezes. Ela lança seis vezes. Como que ficaria ao lançar a moeda seis vezes? Aplicando o princípio fundamental da contagem, eu teria que, olha, primeiro lançamento. Para o primeiro lançamento, eu teria quais possibilidades? Cara e coroa? Duas. Para o segundo lançamento, quantas possibilidades? Duas também. Cara e coroa. Para o terceiro lançamento, quantas possibilidades? Duas. Cara e coroa. Para o quarto lançamento, seriam quantas possibilidades? Duas. Cara e coroa. Para o quinto lançamento, quantas possibilidades? Duas também. Cara e coroa. E para o sexto e último lançamento, quantas possibilidades? Duas, cara e coroa. E para resolver, bastava multiplicar, olha, duas vezes dois, quatro, vezes dois, oito, vezes dois, dezesseis, vezes dois, trinta e dois, vezes dois, sessenta e quatro sequências. Então, vamos supor que ao invés de duas vezes a Daniela lançasse a moeda seis vezes, como que nós poderíamos resolver, aplicando o princípio fundamental da contagem, para o primeiro lançamento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, todos os lançamentos, nós teríamos duas possibilidades, no caso, cara e coroa, resolvendo através da multiplicação, sessenta e quatro sequências. Então, vocês viram que para aplicar o princípio fundamental da contagem, basta nós colocarmos aqui as possibilidades que nós temos e, em seguida, multiplicarmos. E agora, nós vamos ver mais dois exemplos e, nesses dois exemplos, eu vou aplicar apenas o princípio fundamental da contagem. No caso, aqui eu fiz o diagrama de árvore, por quê? Para que vocês visualizassem e vissem que, realmente, aplicando o princípio fundamental da contagem, é muito mais prático, fácil, rápido e dá certo. E no terceiro exemplo, nós temos a seguinte situação problema. Em uma lanchonete, há quatro tipos de salgados, três tipos de doces e dois tipos de bebidas. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? Então, aqui, se nós fôssemos resolver pelo diagrama de árvore, nós teríamos que ter salgado 1. Para o salgado 1, nós teríamos três tipos de doces. Para cada tipo de doce, nós teríamos dois tipos de bebidas. Então, ficaria inviável, por quê? Ficaria grande e teríamos que ter muito tempo para resolver utilizando o diagrama de árvore. Através do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, Olha que prático que fica resolver uma situação problema como essa. Em uma lanchonete, há quatro tipos de salgados, três tipos de doces e dois tipos de bebidas. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? Então, nós vamos colocar aqui, olha, salgado. Por quê? Porque a refeição tem que ter um salgado, tem que ter um doce e tem que ter uma bebida. E aí, nós vamos analisar. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para salgados? Quatro tipos de salgados. Então, eu tenho quatro possibilidades aí para salgados. Doces. São quantos tipos de doces? Três. Então, eu tenho três possibilidades aí para a escolha do doce. E quantas bebidas? Quantos tipos de bebidas? Dois. Então, são duas as possibilidades para a bebida, para a escolha da bebida. E para resolver, então, utilizando o princípio fundamental da contagem, basta multiplicarmos aqui. Quatro vezes três, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? De vinte e quatro maneiras diferentes. Olha que prático, que prático, né? Que é aplicar o princípio fundamental da contagem. No nosso quarto e último exemplo, nós temos o seguinte. Quantos números naturais de dois algarismos podemos formar com os algarismos? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Quando eu falo assim, quantos números naturais de dois algarismos? Então, significa que eu vou ter a unidade e a dezena. E aí, nós vamos analisar o seguinte. Para o primeiro número, eu tenho quantas possibilidades? Então, eu tenho o número um, o número dois, o número três, o número quatro, o número cinco e o número seis. Então, para o primeiro número aqui, eu tenho seis possibilidades. E para o segundo número, são quantas possibilidades? Seis também, porque ele fala assim, quantos números naturais de dois algarismos podemos formar com os algarismos um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, eu posso usar esses seis números na primeira, aqui no primeiro número. E posso usar esses seis números também no segundo número. Então, eu tenho seis possibilidades para o primeiro número e seis possibilidades para o segundo número. E para resolver, então, aplicando o princípio fundamental da contagem, Basta nós multiplicarmos seis vezes seis, trinta e seis. Então, são trinta e seis formas de escrever aqui esses dois números. Quantos números naturais de dois algarismos podemos formar? Trinta e seis. Mas agora, eu quero fazer a seguinte observação. Se nós tivéssemos uma palavrinha aqui, olha, quantos números naturais de dois algarismos distintos? Então, vamos supor que eu tivesse a palavra aí distintos depois de algarismos, ó. Algarismos distintos. Como ficaria isso? Teria diferença? Sim. Olha como que ficaria, ó. Quantos números naturais de dois algarismos distintos? Se são algarismos distintos, significa que eles não podem repetir. Então, eu teria aqui a dezena e a unidade. Então, para esse primeiro número aqui, eu teria quantas possibilidades? Seis. Mas, se eu tivesse aqui algarismos distintos, significa que aqui eu não poderia usar o mesmo que eu usei aqui. Então, vamos supor que eu tivesse usado o número um aqui. Quantas seriam as possibilidades para o segundo número? Eu tiro um porque eu já usei. Afinal de contas, eu quero algarismos distintos. E aí, sobrariam quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco possibilidades para o segundo número. Mas, isso apenas se eu tivesse a palavra distintos após algarismos. Aí, ficaria assim. Quantos números naturais de dois algarismos distintos? Ou seja, diferentes. O número que eu usei aqui, eu não posso usar aqui. Então, se eu tenho seis possibilidades para o primeiro, para o segundo, me restam quantas? Cinco. Eu falei de usar o número um. Mas, vamos supor que eu tivesse usado o número cinco. Se eu usei o número cinco aqui, olha, eu elimino ele. E sobram quantas possibilidades para o segundo número? Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, aplicando o princípio fundamental da contagem, basta multiplicar. Seis vezes cinco, trinta. Seriam trinta formas diferentes de escrever esses números. E vamos para a finalização do vídeo. E para finalizar, nós podemos concluir, então, que se um acontecimento A pode ocorrer de X maneiras diferentes para cada maneira de A ocorrer e um acontecimento B pode ocorrer de Y maneiras diferentes para cada maneira de B ocorrer Então, o número de maneiras de ocorrer os acontecimentos A e B é X vezes Y, ou seja, o produto, a multiplicação de X vezes Y. Nada mais do que o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Bom, pessoal, e esta, então, foi a nossa primeira aula aí do nosso curso sobre análise combinatória. Se você gostou, já deixa aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative aí o sininho das notificações para não perder nenhuma aula deste nosso curso que está incrível. Muito obrigada e te espero na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.